Sua Excelência Primeiro-Ministro Taur Matanrua, quinta hora, ao encontro semanal, com Sua Excelência Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, que informa o assunto Rua Hanessan, reunião comunidade nação colhia, liã portuguesa, Cplp, deve ser realizada em Angola, e a fulano jude, no nosso evolução, Covid-19, Nova Sina e Timor-Leste. O encontro semanal, Sua Excelência Presidente da República, colhia o assunto Rua Hanessan, informa o assunto Rua Hanessan para a Sua Excelência Presidente, e também que tenha reunião com a Cplp, agora é em Angola, não tenha candidatura para a secretaria da Cplp, não é de ser como é que a evolução Covid, vacina-se no estado de emergência, não precisa de extensão, fulano jude. Entretanto, quando a Cplp não se realiza em Angola, fulano jude, a secretaria da Cplp não se representa Timor-Leste não, mas com o Dr. Jacaria Salvano da Costa.